Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina Falei pra vocês que eu ia adubar as orquídeas, né, depois de uns 15, 20 dias Então eu vou adubar as twinkles, aí eu já molhei bem ali esse esfagno Aqui ó, pra fazer a trouxinha do adubo Aí essa daqui eu vou adubar com bocache Essa daqui Essas aqui, ó, tá aparecendo bem os brotinhos, ó Deixa eu ver aqui a data A Zoncid Twinkle Ah, dia 5 do 9, que eu... Hoje é dia 20, né Aí eu não sei quando é que eu vou postar esse vídeo Ela tá com 15 dias então Tá aparecendo bem os brotinhos delas E aí tão apontando... Tão apontando lá, ó, mais brotinhos Raiz, nada Aqui também é a mesma coisa, ó, as brotinhas tão bem lindas já, ó Pegaram uma boa chuva aqui, né Só que agora eu molhei Porque basta dois dias sem chuva pra secar bem já Aí vou adubar com bocache aqui Essa bolacha aqui até fiz vídeo já mostrando que o adubo dela é bocache Mas não tem adubo nenhum ainda Agora que eu tava vendo bem E me desculpem aí, né Que eu falei que tinha adubo e agora que eu vou adubar com bocache Daí eu já fiz uma caminha ali, ó, molhei bem E vou botar o bocache ali Aí essa aqui eu já vou... Eu já vou... Colocar a torta de mamona e farinha de osso Que eu vou misturar ali Eu já vou mostrar pra vocês que eu comprei E aí os brotinhos tão bem grandinhos E não tô vendo raiz Mas tô vendo os brotos que cresceram já Que também foi plantado no mesmo dia, né Ah, essa aqui é a tuíncle vermelha Daí eu já marquei ali que eu vou colocar farinha de osso com torta de mamona Que é pra não esquecer que tem várias plantas Então é bom anotar Aí essa aqui eu vou colocar também torta de mamona com farinha de osso Que eu já anotei aqui na plaquinha Que também ela foi plantada Fizou replante dia 5 do 9, ó Aí essa aqui já é diferente Já é brita, carvão E o... Esfagno ali Agora essa aqui já tem raízes, ó Raízes ali E raízes ali, ó Apontando, ó Essa daqui foi rapidinho pra enraizar A do tronco ainda não Então eu já preparei tudo aqui Eu vou misturar Nessa tigela aqui Com essa pá Que eu misturo lá o homo pra deixar a roupa de molho Eu uso essa pazinha aqui que tá até esbranquiçada Aí eu comprei torta de mamona pela primeira vez Com farinha de osso Vou misturar Pra colocar nas orquídeas e fazer a experiência Depois eu falo pra vocês o resultado, né Daí diz que a torta de mamona é tóxica Então eu não vou entrar em contato com ela Vou derramar ali e misturar com a pá E aqui já tem o esfagno É... Bem molhado aqui no potinho Na água da chuva Porque eu vou fazer o replante dessa oncídia aqui, ó Agora que eu vou cortar a aça floral dela E às vezes acontece bifurcar Mas ela não bifurcou Aí eu vou fazer o replante Nesse tronco de jabuticaba aqui, ó Ela vai ficar nesse arranjo aqui E aqui é a arueira Onde que eu perdi a minha naélia Por purata cânia Porque isso aqui encharca muito quando chove E aí eu perdi ela Então essa daqui Até botei a data aqui já, ó Que hoje é dia 20 do nove Mas o vídeo Eu não sei quando é que eu vou postar Ela é a... A bilsonara, ouro, árvore do Brasil Vou fazer o replante dessa também Só que eu não vou gravar o replante Porque... É no tronco É só prender ela igual os outros que eu já mostrei pra vocês Só vou mostrar a mistura da torta de mamona com a farinha de osso Eu vou cortar essa haste aqui que não deu certo, né Lembra que eu achei que ela ia bifurcar? Ela não bifurcou Secou Daí eu vou cortar essa haste aqui, ó Bem ali embaixo Bem aqui embaixo Aí eu mostro pra vocês ali depois, né Vou cortar Aqui, ó E ela também tá presa aqui, né Agora eu vou misturar Essa farinha de osso aqui Quando eu fui comprar Ela saia... R$25,00 É um quilo, né Saia R$25,00 R$25,00 Quase R$26,00 Um quilo Farinha de osso misturada com torta de mamona Aí eu fui em outro lugar aqui perto na água pecuária Comprei a farinha de osso Que era R$18,50 E aí veio um quilo E R$12,75 A torta de mamona E pra misturar Sai muito mais em conta, né Se ganha mais no... Paga um pouquinho mais e... E fica com dois quilos de adum Tem que analisar bem antes de fazer a compra Pra guardar Eu vou ter que... Ver uma lata Aí tem que misturar bem, né Vem uma lata ali em casa Que eu tenho guardada Pra colocar O cheiro Então eu vou misturar bem Já mostro Não vim ficar longo Aqui eu cortei a haste dela Com a tesoura Passei o vinagre na tesoura Ó, isso aqui eu gosto de guardar Essa... Esse tutorial das orquídeas Que aí eu aproveito E faço ganchinho assim Pra pendurar os tronquinhos Guardo tudo isso aqui também Isso daqui eu guardo E o vaso já dá pra plantar Uma falhanópolis Uma patiléia E o esfagno tinha um substrato bem miudinho Ó, casca de pino com carvão E bastante esfagno Substrato fino com esfagno E o adubo eu vi bastante baguinha de... De osmocote Que lá na orquidária eu tava usando Aí eu vi que eles... O adubo dele aqui era osmocote Ó, adubo de osmocote ali Bolinha, ó Que eu não uso mais Aí eu vou deixar essas raízes assim Não vou tirar nada Só fiz a limpeza Não lavei Aí não precisa lavar Tá limpa a planta Aí essas casquinhas assim, ó Eu não faço limpeza Porque é dali que saem os brotinhos Aí eu vou plantar aqui e já mostro Então, o replante ficou assim Pra me ajudar Primeira amarração foi feita aqui Pegando um pedaço da haste que eu cortei Que ficou ali Amarrei ali pra depois prender o resto Aí eu achei bom passar aqui Porque se eu passasse aqui Se vim broto daqui Aí ia atrapalhar o desenvolvimento da planta Daí eu passei ali Aí passei outra ali Pra não atrapalhar o desenvolvimento do broto aqui E ali embaixo E aí ela tá bem firme aqui Tem um pouquinho de esfagno Encharcado ali embaixo Ali, ó Coloquei o esfagno E depois coloquei ela Pouco Aí é só acompanhar agora Fazer a adubação depois dos 15, 20 dias Aqui eu vou colocar... Misturei bem aqui a farinha de osso com a torta de mamona Aí eu vou colocar... Aí eu vou colocar uma colherada assim Nessa aqui Pra ver se... Como é que a planta se desenvolve Que é a primeira vez que eu uso torta de mamona Daí eu coloco só um pouquinho assim de esfagno aqui em cima molhado Daí fica assim Agora tem que ver... As outras aqui Aqui eu já coloquei... O bocache Que é esse aqui Fertilizante orgânico mineral Tipo Viagra, né? Agora eu vou adubar essa aqui Lá eu procurei colocar uma colher dessa bem cheia E aqui também eu vou colocar uma colher bem cheia Daí eu não coloco trouxinha aqui, ó Aí eu vou arrumando assim É simples, né? Não tem muito segredo Aí eu pego o esfagno molhado Pode ser com algodão também Mas o melhor é então se não tem fazer trouxinha, né? Aí eu coloco isso aqui encharcado aqui Aqui em cima, ó Pra não perder o adubo O adubo vai empedrar ali dentro Vai sendo liberado lentamente E aqui tá bem encharcado, correndo água Mas eu poderia fazer uma trouxinha e pendurar aqui Com um preguinho bem pequenininho também Mas eu não quero fazer trouxinha Já que eu tenho a possibilidade aí, ó De colocar o adubo ali Aí E o tempo tá pra chover Se chover é melhor ainda Que daí o adubo vai Empedrar aqui, né? Vai ser liberado lentamente Então esse aqui foi com o bocache Agora eu tenho que Falta adubar aqui no coco Com a torta de mamona Lá naquele vasinho que é pequeno A planta não é grande Eu vou colocar essa colherinha aqui Cheia E aí dividir em dois aqui Colocar um pouco aqui E o outro Do lado de lá Aqui Acho que eu vou colocar um pouquinho de esfagno também ali Pra dar uma segurada Pra empedrar o adubo Colocar um pouquinho aqui E colocar outro Aqui Esse aí Cada um tem o seu jeito de De adubar as suas orquídeas, né? Seu jeitinho de fazer adubação O que usar E eu tô mostrando o meu E dá certo Minhas plantas tão bem Eu tô bem contente com as plantas Bem feliz com as plantas Graças a Deus Então era sair o vídeo, né? Replante, adubação Espero que tenham gostado Obrigada Deus abençoe a todos E até o próximo